A SP Escola de Teatro celebra o início do ano letivo de 2021. Três palavras marcam esta nova fase. Coragem, força e união. Afinal, são estruturas fundamentais para este cenário desafiador. É com otimismo e inovação que a escola ultrapassou barreiras e renovou sua linguagem com o teatro digital. Este estilo conquista estudantes, artistas e público de todas as partes do mundo, sem limites geográficos. Encantador, o teatro digital revela-se como um constante desafio em seu pioneirismo. A instituição tem a pesquisa e o diálogo como alicerces. Por isso, em 2020, nomes importantes da intelectualidade brasileira participaram de encontros organizados pela escola. Neste time estão ícones como Ailton Krenak, Naini Terena e Leda Maria Martins. Em 2021, vamos prosseguir nos experimentos do teatro digital. Mergulharemos nas complexidades e riquezas que esta moderna linguagem pode oferecer aos profissionais e aos fãs do teatro. Juntos, criaremos e descobriremos infinitas oportunidades para as artes do palco. Contamos com você! Boa tarde, bom dia, boa noite, afinal estamos aí pelo mundo. Quero dar boas-vindas a todas, a todos e todes. Eu sou Joaquim Gama, coordenador pedagógico da ESP Escola de Teatro. Temos o prazer de estar aqui já conosco também o Tom Zé, daqui a pouco ele falará conosco. Mas antes disso, queria também apresentar para vocês a equipe de artistas docentes que está conosco neste semestre. Então, vou pedir que abram as suas câmeras. E enquanto estamos aí abrindo as câmeras, vou pedir também para que Mônica Augusto possa dar as boas-vindas em nome de toda essa equipe de artista que está aí, ávida, com os corações quentes, para receber e trabalhar teatro com todo mundo neste semestre. Mônica? Salve! Sejam todos bem-vindos, gente! É uma honra poder recebê-los aqui com muita alegria, em nome de todos os meus colegas. A gente recebe vocês com muito carinho, com muito amor, num momento onde, mais do que nunca, precisamos nos manter juntos, em troca, em reflexão e, acima de tudo, em alegria. Afinal de contas, alegria é potência de vida e eu tenho certeza que todos nós vamos poder trocar muito nessa escola. E hoje... Está um pouquinho de barulho aqui, gente, peço perdão. Vocês estão me escutando bem? Estão, né? Com a honra que teremos hoje também de ter o Tom Zé fazendo essa abertura e queria dizer que o Tom Zé é sempre essa figura que traz muita alegria e mantém a nossa chama acesa. Lá em 99, quando eu estava saindo do cursinho para ir para a universidade, fui recebida em palestra por o Tom Zé, que sempre nos alimenta tanto e traz essa força, essa resistência. Então, sejam bem-vindos e tenhamos todos um bom encontro que se inicia hoje. Axé, gente! Muito obrigada! Vou sugerir também que todos os estudantes abram as suas câmeras para que a gente possa se reconhecer. Temos aqui estudantes que estão conosco há bom tempo, outros que estão chegando, para que a gente possa dar um salve para todo mundo. O nosso beijo digital, abraço digital, mas com muito amor, com muito afeto. Aproveitamos para tirar aquela foto linda de todos nós sorrindo. E vamos, então, também dar um salve aí para o Tom Zé e desde já aplaudi-lo muito. Salve, Tom! Receba essa vibração. Marici, Guilherme, com vocês. Vamos lá! Eba! Bom, hoje é um dia muito especial. A gente está iniciando um novo ano letivo na escola, passando por tudo que estamos passando, o mundo, e tendo a honra de receber o Tom Zé, para, como disse uma formadora, a Mônica acabou de falar, a Juliana falou ontem, não poderia ser melhor ter o axé do Tom Zé para abrir um ano numa escola de artes cênicas, Tom Zé, que tem oito cursos, incluindo um curso de sonoplastia, que, aliás, me passou perguntas excelentes para fazer para você, mas acho que não vai dar tempo. Nós somos uma escola com 11 anos e temos uma alma muito experimental. Se nós pensarmos que o tropicalismo tem na sua força maior o experimentalismo, eu queria buscar aí um ponto de intersecção entre a ideia de experimental na carreira de Tom Zé e de toda a trupe tropicalista que pautou nova identidade no Brasil, mas também pensar numa escola experimental com jovens que vão lidar com a tecnologia para poderem criar e ser experimentais. Quero só lembrar que nossa escola é regida pelo grande Ivan Cabral, que fez hoje uma abertura maravilhosa na fala dele e que eu estou aqui com o meu colega Guilherme Bonfante. Eu sou coordenadora do curso de dramaturgia, Guilherme Bonfante coordenador do curso de iluminação. Guilherme, estaremos juntos aqui com o Tom Zé e com todo esse público enorme que está com a gente hoje. Sim, Marici, antes que você comece com a primeira pergunta para o nosso convidado, bom, primeiro eu queria dizer da minha alegria e da minha satisfação imensa de ter um artista da dimensão tua, Tom Zé, aqui conosco. E eu acho que o teu trabalho não poderia ter sido mais bem escolhido para esse momento estar com a gente, onde a gente vai discutir no módulo, e a escola trabalha com questões ligadas ao momento em que a gente está vivendo, que a sociedade brasileira vive, a gente sempre procura provocar os estudantes e as estudantes com algum tema que está muito conectado com o que a gente vem vivendo. E nesse módulo a gente vai trabalhar a questão da obsolescência programada. E eu acho que esse termo, obsolescência, para uma carreira artística, ele é muito forte, ainda mais uma cultura muito imediata, como a gente tem visto ultimamente, celebridades que surgem e desaparecem. E você, pelo que eu me lembro, eu, aos nove anos de idade, você já era um cara importante. E hoje eu estou com 64 e você é um cara muito importante para a música, para a história da cultura brasileira. Ou seja, é uma carreira longeva que rompe completamente com a questão do instantâneo. esta questão obsolescência que é algo que surge, que é descartada e que você já coloca alguma coisa no lugar. Então eu acho muito feliz a escolha do teu nome para abrir com a gente, ter uma admiração profunda pelo teu trabalho, pela tua construção, tanto musical quanto dos instrumentos que você acaba construindo em algum momento da sua carreira para algum disco novo que você vai lançar. Então, de todas as maneiras, eu acho que você é uma pessoa que tem uma riqueza muito grande para a gente poder explorar aqui em tão pouco tempo. Marici, passo a bola para você iniciar com o nosso convidado. Eu acho que o Guilherme já fez a pergunta, já tem uma formulação aí, da relação entre a criação de jovens estudantes com a ideia de obsolescência. Quero lembrar também que o Tom Zé é um dos artistas mais originais da música brasileira, nem vou dizer da música popular. E ele está lançando uma biografia escrita pelo jornalista e crítico italiano, Pietro Scaramuzzo, pelas edições Sesc. O título... Tom, você está nos ouvindo, Tom Zé? É... O Último Tropicalista. É isso aí. Com vocês, Tom Zé. Tom Zé, já fizemos algumas provocações e poderíamos ouvir o seu oi para as pessoas que estão conosco aqui, além dos estudantes. Se quiser fazer um oi musical, pode ser também. Eu estava muito ocupado em ouvir. A coisa da obsolescência, durante o tempo de estudo e durante o tempo que eu até programei para falar aqui, que é uma coisa que tem muito a ver com teatro, no princípio, lá antes de eu começar a carreira, o livro, se vocês podem ver, está aqui. Scaramuzzo foi lançado na Itália o ano passado e, esse ano, o Sesc está lançando aqui agora. Bom, no meu tempo, Guilherme, no meu tempo de estudo, a coisa da obsolescência ainda não estava presente. Mas, nos anos 68, 69, o Décio Piatari morava aqui, De Fronte, e ele traduziu o Papa da Comunicação, o Mídia, como é o nome dele? E ele, em alguns momentos, falou dessa coisa da obsolescência, que, naquele tempo, até se referia mais a objetos de consumo dentro de casa, como geladeiras, essas coisas. E, curiosamente, eu tenho aqui uma geladeira que foi do casamento de Gilberto Gil com a filha de Caíme, quer dizer, em 1967, 68, 69. Quando eles foram para a Europa, essa geladeira estava à venda e eu comprei. E, nesse tempo, os objetos não eram programados para perder a capacidade de trabalhar. Essa geladeira, até hoje, funciona aqui. Isso é uma questão muito clara, nos aparelhos eletrônicos hoje em dia. Mas você consegue fazer uma relação disso, Tom Zé, com o que seria a construção de uma carreira artística, o que seria com o desenvolvimento de um projeto de artista? Você consegue ver um paralelo nisso? Quando a gente está participando de uma coisa, é melhor confessar, quando não tem nada a ver. Eu nunca pensei sobre isso. Nunca tive, por acaso, nenhum livro que eu tenha lido, nada. Eu passo a vida aqui trabalhando. Eu sou um trabalhador, conto mais. E, principalmente, porque eu sou um compositor lento e não sou como aquelas criaturas que chegam em casa, tomam um uísque, cinco horas da tarde, pego o violão e fazem uma música que o povo todo vai cantar durante o ano. Eu nunca fiz uma coisa dessa. Eu trabalho dias e dias. E, aqui, a cabeça da minha casa é a minha mulher, a Neuza. E ela é de toda confiança. Eu mostro uma canção para ela, em projeto. Ela diz, isso não é digno de você. Eu rasgo e jogo fora. Para isso, eu sou bom. Para jogar fora, para desistir, eu sou ótimo. Isso dá uma certa rapidez ao trabalho. Mas eu posso até orientar vocês o que foi que eu preparei. Quando falou em teatro, eu me lembrei que teatro está muito arraigado ao começo da minha carreira. Quando eu nem era cantor ainda, nem podia sonhar com isso. Em uma certa ocasião, eu resolvi não fazer mais canções. e abandonar esse negócio de música, porque eu vi que não era para mim. Mas uma coisa muito indisciplinada estava nascendo na minha cabeça, que acabou, eu botando o nome, de imprensa cantada. Como irará o mundo? Era um mundo que eu pensava que ninguém sabia de nós, que nada era possível transmitir. Eu comecei a fazer, eu fiz uma lista das coisas que eram importantes para fazer uma tensão. A primeira delas era manter um acordo, estabelecer um acordo tácito com o ouvinte, alguma coisa que interessasse a ele. Então, como eu estava falando de irará no indicativo presente e não no passado, como as canções todas de amor falavam e tal. E era o que tocava, principalmente. Então, eu tive muita dificuldade de botar o verbo no indicativo presente, numa canção. Essas coisas que acontecem. E um dia eu fiz lá, irará uma dessas canções que todo mundo cantou. Um dia teve uma festa de lavagem da igreja, as festas populares da cidade, e a cidade toda passou cantando essa música. Nossa senhora! Vocês vão imaginar uma pessoa tímida como eu, tropeçando em tudo por causa da timidez congênita e da timidez também cultivada pela família. Isso fala-se depois, se for o tempo. Enfim, eu, na hora que vi a música tocada na rua, eu digo, valha-me, Nossa Senhora, é capaz de um dia eu precisar subir num palco. Jesus, meu Pai, o que será de mim? Passei um dia estremecido que não fui capaz de pensar nada. Mas, no dia seguinte, eu comecei, no universo que eu vivia, procurar uma solução. E o passo que eu ia começar a estudar teatro, eu resolvi entrar na universidade de teatro que tinha lá em Irará. Lá em Irará tinha uma universidade de teatro. Era o Homem da Mala. Aqui tem o Homem da Mala de vários tipos. O de lá trazia remédios fitoterápicos que ele vendia na praça. A coisa mais curiosa para mim é que já tem tudo combinado quando um artista vai atuar. Já tem o palco e o público. No caso do Homem da Mala, ele chega na praça com sua mala e não tem nada disso. A praça é um lugar absolutamente estranho ao que ele vai tentar estabelecer ali. Ele vai tentar construir... Enfim, depois de alguns minutos, o artista encana nele e o nosso tempo singelo do interior vai sofrer uma metamorfose que nem está sabendo. E eu estava acompanhando porque eu vi ele descer do caminhão, sabia que ele era um vendedor de remédios e sabia que ele ia começar. Então, ele abre a mala, ele começa a falar, realmente uma ou outra pessoa para, outros vão embora, mas, de repente, tem meia dúzia de pessoas na frente dele. Então, num pequeno segundo, ele construiu, sem prego, sem martelo, sem cortina, a estrutura de um palco e de uma plateia. É um negócio fantástico. Para mim, foi uma coisa de extrema admiração. Bom, então, ele começa a trabalhar. Eu descobri, aos poucos, depois de umas cinco ou seis dias que eu assisti, fui para casa, tomei nota e tal, que ele tinha três ou quatro estruturas de trabalho que ele usava, por exemplo, um cachorro que aparecia, uma mulher que levantava a criança, uma mãe que estava dando de mamar, um padre, que sempre é um caso de piada no interior. Todas essas coisas, ele enxertava com... Aí é que ele improvisava. As outras coisas estavam mais ou menos previstas na narração dele. Veja que eu estou estudando esse homem. Eu não estou narrando ele aqui para poder mostrar alegria para ninguém. porque eu estou mostrando um analfabeto encontrando na minha terra a única escola de teatro que tinha. Ia para casa, tomava notas, no sábado seguinte estava lá e tal, e cada dia eu ia aprendendo mais manhas para poder... E, realmente, eu comecei a usar isso um dia com o meu primo Roberto Santana, ligado à escola de teatro. Na Bahia tem uma coisa do meu tempo e do tempo. Quem fez o tropicalismo na Bahia, grande coisa se deve acreditar ao reitor Edgar Santos. Edgar Santos fez da Bahia uma cidade civilizada. A Bahia era o fim do mundo. Salvador era como qualquer capitalzinha do Nordeste. Ele está... Por exemplo, a escola de música da universidade que eu vim a estudar. Ele virou para Correuta, Joaquim Correuta, o alemão que estava fugindo de Hitler e tal, que estava no Brasil há algum tempo, e disse... Chamou ele para fundar a escola de música da Universidade da Bahia. Correuta disse a ele, Edgar, eu não posso fundar uma escola de música com aquele currículo ridículo do Ministério da Educação. Edgar, não, Correuta, você vem fazer aqui a escola que você quiser. E ele foi e fez uma escola que o diploma não valia nada, mas todo mundo queria os formatores não valia nada. Bom, Zé, é que nessa esteira mesmo do estudo, eu queria fazer uma pergunta. O Gui me atropelou um pouco no início, mandou ver a pergunta dele, mas me chamou muito a atenção no seu site, em que sua biografia está lá, resumidamente colocada, que nos anos 60, no início, quando a semente do tropicalismo está sendo plantada, você vem com Caetano para São Paulo, o show era nós ou era no Teatro de Arena? Ah, sim, correto. É, mas você resolve... Essa é outra... É, mas a pergunta... Isso, mas você resolve voltar para a Bahia para terminar os seus estudos. Eu queria que você falasse um pouco da importância do estudo na sua trajetória. Bom, a Universidade de Música era uma coisa extremamente tentadora, Corroita ensinava a gente não música tonal, não música clássica, era música depois de Schoenberg, depois da tonalidade. Aí vinha a tonalidade, a politonalidade, o dodecafonismo. Entretanto, a escola, os alunos tinham que aprender harmonia tradicional, essas duas coisas, e contraponto à palestrina, que era o contraponto lá do século XVI. isso a gente tinha que aprender, porque, embora, na verdade, todos os recursos de compor música erudita moderna, essas coisas não deixaram de ser usadas. É claro, a harmonia não ia usar mais, mas tem que aprender para depois abandonar, não vai abandonar se de aprender. Mas essa parte do teatro de arena, que você também falou, foi outra fase muito grande de estudo. deixa eu só terminar essa de irará. Eu frequentei, ele nunca me conheceu, nunca falei com ele, mas me tornei um aluno fanático do que eu via lá. E um dia, Roberto Santana, meu primo, que era da escola, sim, nesse tempo, as escolas da Bahia, as escolas de arte, a escola de música, a escola de teatro, a escola de dança, já eram de uma sofisticação internacional tão grande que em poucos lugares do mundo tinham uma vida tão culturalmente. Até o escritor baiano, o Antônio Rizério, tem um livro para quem quiser saber esse tempo da Bahia, chamado A Vanguarde na Bahia. Ele trata desses assuntos com bem, com autoridade, fustigando cada parte e tal. Enfim, quem fez o tropicalismo, o pai da coisa toda, é esse reitor de Garçantes. Imagine, você chega na cidade de Salvador para fazer um curso de ginásio de colégio. É aquilo que é curso de ginásio de colégio. Mas não, na Bahia, se você ia na escola de música, você ia ver os músicos que estavam fazendo a música contemporânea daquele tempo. Se você ia na escola de teatro, você ia assistir às coisas mais sofisticadas que o teatro podia oferecer à sua plateia. A escola de dança que era a cuja diretora era uma... Ivana Rutska. Ivana Rutska era uma... polonesa. Polonesa, não. Úngara. Criou na Bahia uma tradição de dança maravilhosa, mas não daquela dançarina que depois eu fiz música. Lía Robato. Lía Robato, que vinha muito aqui, o Sesc trazia ela todo ano. Enfim, quando se fala em tropicalismo, todos os tropicalistas estão de acordo com isso. Tem que trazer a situação que era a vida na Bahia, a vida cultural extremamente sofisticada para Caetano, Gil, Torquato, Capinã, eu, que frequentava todas essas coisas e essas conversas. Nós não sabíamos que a gente estava tendo uma coisa que poucos lugares do mundo podiam ter. E o que era essa característica maior dessa criação de um mundo tropicalista, de uma alma tropicalista? O que era? Era o desejo do que? Bom, lembre que, quando uma pessoa tem bastante informação, ele fica com mais capacidade de pesquisa, de imaginar e tal. Era isso que os tropicalistas tinham. Um belo dia, não esqueço o nome do rapaz lá que botou o nome, o tropicalismo, alguém chega e bota o nome. Tudo foi assim. na França, como é que chama aquela arte que substituiu a arte, mas que era um... Simbolismo? Não. Não, não. É a pintura. Simbolismo? Cubismo? Não, antes do cubismo. Simbolismo. Impressionismo? Impressionismo? Sim, impressionismo. Impressionismo. Foi uma pessoa da imprensa, um repórter, que um dia disse isso não é pintura, isso são impressões. Aí que nasceu o nome impressionismo. Isso acontece toda a vida. Ninguém queria fazer o tropicalismo, não. É claro que tinha também um inspirador nosso, o fundador daquelas vestimentas, o Helio Oiticica, que chamava de tropicalia... Parangolé. Parangolé. Aqueles parangolé, um deles chamava-se tropicalia. E... Enfim, a sua pergunta mais ou menos é o que eu posso responder a isso. Bom, aproveitando que a gente está na escola, Tom Zé, pelo que você fala, tem uma influência muito forte de um artista popular, mas tem uma influência muito forte da escola, de um ensino mais formal. Então, quer dizer, essa mistura da vivência, da prática e do ensino formal é que vai nos dar condições de transformar. quer dizer, você tem que primeiro conhecer o que é essa estrutura que você quer romper, para daí você ir para o rompimento dela. Então, essa tua vivência é... Pode falar. Até o contrário. Você tem que conhecer uma estrutura. Conhecendo uma estrutura, você pode querer variar. Quando você varia, você está rompendo, não é? Sim, sim. Você falou um pouco aqui do teu trabalho criativo, que ele é um pouco lento, que você escreve, mostra para... Neuza? Neuza. Neuza. Então, fala um pouco mais do teu processo criativo. De onde você parte? Como que você compõe ou escreve? Como que se dá até você chegar e dizer, bom, isso aqui eu vou botar na roda? Eu já falei do princípio dele. Quando, no acordo táxico, que eu tinha várias... A programação tinha várias coisas para eu fazer minha música com aqueles dados. que música eu não queria mais fazer porque eu achei que era um fracasso. O acordo tácido ficou famoso porque, até no livro italiano, na tradução aqui... Abre aí, Tânia. No livro italiano, na tradução aqui, o Luiz Tati, que é um grande compositor, um grande inovador da música brasileira, o Luiz Tati, escreveu a contracapa. E também, Rita Lee, Emicida, Emicida e Arnaldo Antunes escreveram as orelhas. E David Barney, que salvou minha vida, que me tirou da... Eu já estava querendo largar a música e me lançou nos Estados Unidos e na Europa, escreveu a... o prefácio. Você ia falar do acordo tácito. Você ia falar do acordo tácito. Desculpa. Você ia falar do acordo tácito. Da cor? Do Luiz Tati. Acordo tácito. O acordo tácito. Enfim, querido, eu tenho a impressão que, com tanta coisa que eu me atrapalhei aqui, eu também perdi a... Não, era para você... É só para você falar do... O que que te motiva a criar e daí como é que você desenvolve a tua ideia? Me entender um pouco esse caminho. Outra coisa. Não era eu que estava na escola de música que era o privilegiado entre os tropicalistas para saber ou de saber. A reitoria da Universidade da Bahia, onde todo... Glauber Rocha, os intelectuais todos da Bahia, naquele tempo começando, que hoje são conhecidos, Caetano, Gil, todo mundo frequentava a reitoria. onde eu via a música que agora o mundo estava produzindo. E, naturalmente, tinha alguma noção disso, porque, de vez em quando, uma pessoa fazia uma pequena explanação do que eles iam ouvir, do que o compositor estava tentando, de como ele foi... Então, todos os compositores, Bahia, Capinã, Gil, Gal, Betânia, Torquato, todos, na verdade, frequentaram o curso que eu frequentei, simplesmente indo a concertos e conversando com os amigos. Porque, quando você vai numa escola de teatro e vê uma coisa que nunca pensou que existia, vai numa escola de dança, vê outra, vai numa escola de música, vê outra, você precisa conversar para poder não explodir sozinho. E, é claro, que essa conversa é uma conversa muito mais rica do que uma conversa de uma pessoa que está no comum, está dormindo. Então, graças a Deus, por exemplo, eu ouvi vocês falando, vocês que estão aí começando a estudar teatro, vocês estão de parabéns, porque é o que atualmente... Por exemplo, eu não sei mexer num computador. Tânia, que está aqui, que é a nossa produtora, Tânia Lopes, e Neuza também não sabe. Aqui em casa, a técnica, entre várias coisas, é Tânia. então a gente consegue ligar isso aqui para conversar com você ficar de Tânia, senão nem isso eu saberia, eu não sei, entende? Então, para nós que não nascemos no tempo dessa transformação radical que a planeta Terra está passando, a gente fica engateando nas coisas e pedindo ajuda aos outros. Às vezes, tentamos estudar, mas nada, os assuntos mais antigos interessam, a gente para de estudar computador e tal. Fala Marici, desculpa. Obrigada. No ano passado, acho que em julho, você deu uma entrevista para a Folha falando de uma certa angústia do confinamento e não que você não conheça o confinamento, como você falou no início do nosso papo, meu cachorro está latindo, desculpem. Você falou que se autoconfinar, você conhecia o autoconfinamento na infância, por exemplo, mas o confinamento de agora não é um confinamento escolhido. E aí você fala de uma certa angústia. Você consegue, neste momento, criar com angústia ou essa angústia já passou? Porque acho que é uma angústia que nós, artistas, estamos sentindo. Estamos e sentimos e tem dia que a gente aqui já nem consegue mais ficar normal. Mas, normalmente, eu trabalho diariamente. meu pai teve padaria uma certa época, meu pai teve loja quase sempre, mas na época ele teve padaria. E padaria acorda quatro horas para poder ir abrir a padaria e vender para os donos de bares dos diversos limites. A cidade tinha três mil habitantes dos limites da cidade que vão lá comprar uma dúzia de pão, duas dúzias de pão, para lá ele fazer sanduíches e servir e tal no seu bar, entendeu? E eu, na primeira vez que fui acordado quatro horas da manhã, aquilo dói no corpo. Aquilo não é esperado para a espécie humana. Mas eu me habituei e hoje é o meu relógio interno. Quatro horas da manhã eu acordo. Acabou. Acordo pensando em alguma coisa, quero ir trabalhar, pego um ligeiro de jejum, vou trabalhar, depois nove horas tomo café da manhã, mais normal, embora não use mais café, porque eu estou velho, não posso tomar café. o velho vai ficando com uma poção de encrenca, não é? Eu tenho 84 anos. Então, e eu trabalho direto até a hora do almoço, depois até a hora do jantar. De noite, eu só fico acordado até tarde quando tem futebol. Quando não tem, eu vou dormir oito horas. Qual é o teu time, então, Zé? Não, meu time, todos os times de São Paulo estão bons para mim, mas eu sou torcedor do Corinthians. Profissionalmente. Profissionalmente. São Paulínia e corintiano. Tom Zé, você já foi vacinado? Já está vacinado contra a Covid? De manhã, eu e o Inês saímos para vacinar. Era aqui na 80, 84 anos. Que bom. Era aqui no Pacaembu, no Praça Charles Miller. Nós saímos daqui sete e quinze pensando que íamos chegar lá de madrugada, começava oito e meia. Quando chegou lá, o trânsito já... Vocês não podiam nem chegar perto. Aí a moça de trânsito me botou a curar e eu falei, isso não vai atender hoje. Viemos para casa para de outro dia, que se a gente for fazer e entrar na concorrência, tem que chegar lá às seis horas da manhã. Isso é verdade. Muito bem. Guilherme. Não, eu queria que você falasse um pouco... Parece que você tem um DVD para mostrar para a gente também, não é? Ah, correto. Um vídeo. Bom momento. Bom momento. É só explicar uma coisa. Eu fiquei tão apaixonado para o teatro que um dia, em 1959, 58, eu vi num jornal de cinema Marçot. Marcel Marçot. Marcel Marçot. Rapaz, tem coisas que você vê. Talvez ninguém conheça Marcel Marçot. Eu aconselho a vocês darem um jeito dos seus alunos veem. Um grande mímico também, não é? Sim, uma maravilha. Tem coisas que você se impressiona, tem coisas que você se apaixona, tem coisas que lhe derrubam, que você não é mais nada sem aquilo. Qualquer passo que você dá adiante, eu sempre compus mais para o cognitivo do que para o contemplativo. Eu sempre compus mais para o cognitivo do que para o contemplativo. e eu tentava botar o corpo para me ajudar a explicar o que eu estava dizendo. E tem uma canção chamada A Carta que o texto parece de uma inocência romântica e a coisa representada ao vivo em que eu transformo a camisa na blusa da mulher, depois transformo na saia, depois transformo o violão no corpo da mulher. É isso que vai passar agora para ver como eu lutei para fazer teatro a minha vida toda. Então, vamos fazer A Carta. O normal é assim. Vou cantar uma canção chamada A Carta. Eu preciso mandar notícias para o coração do meu amor me cozinhar, para o coração do meu amor me refazer, me sonhar, menina, me comer, me cozinhar como um peru bem gordo, me cozinhar me cozinhar como um garrote arrepiado, um casal de pomba que saiu da sombra, me cozinhar como um bezerro santo, canário preso para limpar o canto, no chá, no chá, no alpiste, mas o trinado é triste. Eu escrevo minha carta num papel decente, quem se sente, quem se sente com saudade não economiza e martiriza, martiriza o pensamento, eu digo no papel que no anel, no anel do pensamento andei duzentas léguas, minha égua, minha égua, esquipando o peito, me sacode nesse golpe, nesse golpe do galope que o envelope engole cada gole, cada gole da lembrança vale um tesouro, é besouro, é besouro que se bate sempre na vidraça quando passa, quando passa em pensamento volta na saudade toda tarde. Ai, 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 oi, 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 oi Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai É uma senhora performance, né? É, esse é o Tom Zé, né? Eu acho que é um pouco Essa alma Essa alma tropicalista Que eu tava falando, tá nessas experiências Do som, da voz Dos instrumentos, do corpo Dos ritmos, da cadência É um pouco Essa vertente, né? Da experimentação Radical, digamos assim, né? Tom Zé? Eu tenho muitas músicas Que faz coisas como essa, né? Mas aí Tomaria muito tempo Muita atrapalhação pro rapaz da técnica e tal Tom Zé Eu tinha falado um pouco Contigo Sobre a questão dos instrumentos Que não são instrumentos Que você acaba fazendo uso deles, né? Você pode falar um pouco disso? Como é que isso surge Pra você? Um dia A Neuza, a minha mulher Me deu uma enceradeira Disse, mande consertar Falei, o que é que tem? Ela disse Toca e para Tempa Tempa Parece um instrumento musical Taça-te Não taça-te Tempa Tempa Aí tinha outra enceradeira Mais velha aqui em casa Eu comecei a botar algodão dentro Pra ver Lixo Porcaria Pra ver se ela começava a fazer a mesma coisa Ela fez Eu com essas duas Fiz um instrumento Que foi uma coisa comovente O Roberto Maia Era um Eu já era um rapaz de meia idade Roberto Maia era criança Estudante de eletrônica Um dia eu falei com ele Roberto Eu queria fazer o instrumento das enceradeiras Mas eu queria sofisticar mais Por enquanto ele tá assim Aí eu morava no prédio aqui de fronte Liguei ali embaixo mesmo Na porta do prédio E comecei a fazer Tacos Chica Tacos Aí eu olhei pra cara do Maia Como que ele disse assim Bom, ele vai estar com a cara Que porra é essa? Não, ele tava emocionado Eu aí falei Tô no bom caminho Então nós preparamos Uma arrumação de eletrodomésticos E as enceradeiras Passavam por uma mesa Onde microfones de contato Me davam esse som E a gente transformava Cada um em um som diferente E quando o público ouvia Tava ouvindo essa transformação Não tava ouvindo uma simples enceradeira trabalhando E depois O instrumento das buzinas No princípio Era somente as buzinas Por exemplo Só um instrumento O da buzina Era somente as buzinas Mas elas faziam Tanto barulho Que era Umas caixinhas pequenas Com aquelas buzinas A gente Depois eu peguei Um alemão Que eu tinha aqui Eu chamava ele De Olha Do alemão Que fez a Escala de Hertz Marcelo 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 Nosso alemão Ele chamava ele De Marcelo Hertz E ele Eu disse Marcelo Uma buzina Começa a tocar Aqui de noite Dispara Quando é de manhã Ela tá tocando baixinho Eu quero que você Me dê essas buzinas Baixinhas Pra que eu possa Microfonar elas E ele realmente Trabalhou bastante E fez isso E assim São os outros instrumentos O instrumento mais simples E que faz um grande efeito É o instrumento do esmeril Que a gente canta Quando pega um agogô E bota O esmeril tem duas rodas E bota Eu tocando numa roda Outra pessoa na outra A gente passa o agogô O camarada apaga a luz Ele fica ouvindo o fogo no ritmo O fogo sai no ritmo também E eram coisas assim As pessoas lembram do esmetaque Mas na verdade Eu não alcancei o esmetaque Fazendo os instrumentos No ano que eu saí de lá Foi que o esmetaque Estava começando a ficar famoso Por causa dos instrumentos Mas você teve aula com ele, né? Ah, tive aula de violoncelo Lá tem uma coisa losada Uma coisa mágoa Eu sou inventor de ler Meu Deus do céu Minha timidez Eu um dia fiquei morando Na casa de meu avô Quando meu avô fez 50 anos Meus tios comunistas Fizeram uma biblioteca Importantíssima Porque em casa de burguês Tem que ter uma biblioteca E o mundo todo Ia para casa de meu avô Então a garagem que era de carro de boi Virou garagem de automóvel O diabo mudou tudo Calçaram o lado todo da cozinha Que era tudo chão de batido A casa ficou outra coisa Aí eu achei um livro de yoga Imagine Na biblioteca Eu li a biblioteca Thomas Mann Aquele Das biografias Stefan Zweig Stefan Zweig BBB O da religião O poeta italiano O maior poeta italiano Dante Alighieri Dante Alighieri Essas coisas todas eu li No caso de Dante Alighieri Teve o seguinte Você veja como são as coisas Eu comecei a ter cada pesadelo Começava com o inferno Eu comecei a ter cada pesadelo É o melhor O inferno é o melhor É o melhor Ele dizia Meu Deus O que é isso? Aí um belo dia Eu falei Pô, será que é esse negócio Que eu estou lendo Que está me dando Aí saltei o inferno Fui ler o paraíso Para ver se eu É o mais fraco É interessante Eu consegui ler Thomas Mann Que é um escritor difícil A montanha mágica Temos algo em comum Isso Na montanha mágica Quando ele paquera Aquela Como se chama aquela moça? É A russa Cláudia Cláudia Ele vive namorando Aquela Cláudia E um dia ele toma coragem Para ir perto da mesa Dos russos Que naquele Concertador de tuberculoso Que tinha lá Numa montanha na Suíça Sanatório deles E aí ele fala com a mulher Com a Cláudia Chorchá Sim Em francês Escodifica o amor Como é o nome do tradutor, filha? Herbert Caro E Herbert Caro Fez a caridade De não traduzir Essa conversa Em francês Mas a gente Que estudou o ginásio Está tão excitado Que você lê A conversa toda Em francês Sem parar Entendendo tudo Porque a gente Lembra de tudo A excitação Quando o negócio É de sexualidade Eu fico muito agitado Sim Então Zé Não, por favor Termina Porque as perguntas Estão chegando Tá Eu peguei esse livro de yoga Comecei a ler Depois descobri também Essa era a raja yoga Descobri a rata yoga Ele me dava aula De violoncelo E no seminário de música A aula era na sala da gente E um dia ele entrou na sala Eu peguei o violoncelo Fiquei aqui de lado E ele começou a gritar O que é isso aqui? Não te digo O que é isso? Pensava que ele estava Gritando com alguém na rua O que diabo é isso aqui? Era o livro Ele era um yoga Aprofundado na coisa E eu um analfabeto lá Que yoga não tinha livro Em lugar nenhum Na minha sala Tinha um manual de yoga Ele disse O yoga Você só vai entender Quando tremer No olho do cu Que for subindo Até a cabeça E eu fiquei besta De ver um professor alemão Falando olho de cu Você já tangenciou Para o que te interessava Então Zé Tem algumas perguntas aqui Eu vou começar A falar o que estão comentando E tal Se você não se importa Vamos lá Eu também lembrei De uma das trilhas Que eu mais amo Que é Parabelo Para o grupo corpo Que você e Visnik Nossa É uma obra-prima Queria que você falasse Depois um pouco Dessa relação Com a dança E o Edésio Que é nosso formador Também está perguntando Se você já criou Alguma trilha Para a poesia Deixa eu ver Qual é a pergunta dele Está chegando Por várias fontes Está aqui Está aqui Marici Você uma vez Disse que não gosta De trilha Para a poesia Para a poesia É uma pergunta Tem algum tipo De trilha Que você goste É a pergunta Do Edésio Marici É perfeito Obrigada Isso Chegou por WhatsApp Bom O negócio Do grupo corpo Eu tinha Aquelas composições Até às vezes Gravadas de outra maneira Que não ficaram Coisas Zé Guilherme Deu aquilo Zé Miguel Desculpe Zé Miguel Deu aquilo Um luxo Uma grandeza Uma coordenação Ele que estava Habituado A fazer coisa Para o corpo Eles falavam De vez em quando Por exemplo O outro Rodrigo Pederneira Dizia Zé Estou com Meu elenco Meia hora No palco O elenco Não aguenta mais Então vou mandar Um Padê Para ficar Só duas pessoas Dançando Ele tinha Toda essa coisa E ele foi Quem deu A Que botou no eixo Para o grupo Eu devo a ele Essa maravilha Um parceiro Encantador Sim Bem Maurício Paroni Diretor de teatro Disse que você É um parangolé Vivo Tom Zé Mas a Neuza É o seu HD externo A Neuza É o seu HD externo Pouco Vocês viram Cara A memória Dela É incrível Bem João Gabriel Queria que Tom Zé Soubesse que a música Dele já chegou Na escola De música Da Ufba Eu como ex-aluno Já trabalhei Músicas dele Analisei E ele fez parte Do meu TCC Que beleza Lembrei que você Cita o Moraes Moreira Como um aluno Seu também Ele foi seu aluno Moraes Moreira É Foi meu aluno Como ele não podia pagar Eu vi que ele tinha As músicas nunca foram aproveitadas Mas eu vi que ele era Compositor Bom E aí Estudei de graça Malu Frizo Quer saudar você Está muito emocionada Obrigada pela contribuição Artística Tom Zé Também Querida Pergunta de Amariles Vitale O uso Desses não instrumentos Que você acabou De comentar Inclusive Tem tudo a ver Com a obsolescência Programada Seria a volta Do nosso papo Aqui Pergunte Ela comenta Eu vou mandar Aí tem já Um CD E tem vários Instrumentos Instrumentais Nesse CD Na continuação Desse CD Ou então No começo Precisamos dele Eu posso mandar Mais uns dois Porque está muito caro Esse negócio É da Biscoito Fino Eles não estão Nem fabricando Mais Eu mando para você Para você ir distribuindo Para cada aluno Interessado ver A gente pode até Assistir coletivamente Mas podemos Comprar também A gente sempre Está comprando Aqui a gente Aqui a gente vende Por quanto É por favor Depois vê Porque os preços Subiram tanto A gente vende Pela metade Isso Mas a produção Vê isso com vocês A Bárbara está dizendo Além de tudo Toca violoncelo Edésio Aragão Já fez a pergunta Daniele Gostaria que você falasse Sobre a música Ano 2000 Onde faz uma brincadeira Entre a ciência E a fé Lembrando que A montanha mágica Além desse caso De amor Num sanatório Tem os dois Grandes pilares Da ciência E da religião Vamos dizer Brigando por ideias O tempo inteiro É uma das coisas Mais lindas Tá vendo como é bom Falar nessa escola Que tem gente inteligente Tem gente que fica lendo Toda vez que estiver Nessa escola Me chame pra eu falar Vale a menina Nossa senhora Essa menina é uma cobra É velha Eu sou velha já 57 anos Eu tinha que ter passado Pela Você que perguntou Foi uma luz Fui eu Não fui eu Então você é cobra Nisso aí Querida É realmente Aqueles personagens O Setembrini E o Setembrini Eu não lembro os nomes Mas lembro É um nome estranho Que é um judeu Cáfita Cáfita Náfita 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 É que quando você Tá de férias Se você fica No mesmo lugar As férias Passam Rapidamente Mas se você Viaja pra outro lugar Como era o caso Do Hans Thomas Mann Ah tá Do Hans Ele tava indo Pra montanha Pra ver um primo Que tava lá Tuberculoso Então quando As férias Se tornam Uma maravilha E ele Que era um doente Por natureza Acabou não saindo Mais do sanatório E fez a vida dele Toda lá Mas essa relação Essa brincadeira Que a Daniela diz Que você faz Entre ciência e fé Na música Ano 2000 Você quer falar Um pouco sobre isso Tem a ver com o livro? No livro De Thomas Mann Tem a ver Essa coisa De fé e ciência A discussão Entre setembrinho É sobre A tua música O Godot Ah que música O Godot Desculpe querida Mas acho que ela Ela formulou Ela formulou Como sendo É feita com Valdemar Zanieck Um amigo meu Não é não O Godot De 2000 Não é não Tá bom Então não é Eu acho que é Não é O Godot O Godot O Godot O Godot Não que não Ah não Essa não É É só sua E a outra Que é com o Valdemar Tá bom Jimmy Renda-se Jimmy Renda-se Eu fiz Jimmy Renda-se Eu fiz uma coisa Porque Jimmy Renda-se Em português Parece mesmo Essa expressão Jimmy Renda-se Jimmy Renda-se Sim A sonoridade Eu vou responder A outra coisa É que ele falou Disso também Eu Na hora que fiz Essa música Eu queria falar Uma coisa Sobre A esnovação Da Rua Augusta Da Paulista Pra lá É O Godot No 2000 O Godot No 2000 Não é não A ciência excitada Ah não A ciência excitada Eu perdi a música Fará o sinal da cruz E acenderemos fogueiras Para apreciar A lâmpada elétrica O Godot Realmente tem coisa Entre religião e ciência Realmente Isso foi a Daniele Que tinha perguntado Vamos ver se Oi Aqui tem duas Tem duas 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 coisas Dos dois palhaços Queridos Raul Barreto E Hugo Possolo Vamos lá O Raul Barreto Diz que você Poderia ser irmão Do Grande Otelo Tom Zé Ah Que lindo Acho que as figuras As figuras Brasileiras Encarnam em você E no Grande Otelo E o Possolo Diz que você A alma tropicalista Se amplia Em toda a sua obra Nós somos gratos Ao seu talento Seria bom ouvir você Falar sobre jogos De amar E a interatividade Nas artes Não sei se você Pode falar alguma coisa Nesses jogos De amar Tem também O DVD Que a trama Produziu Tem Que chama Faça você mesmo Eu fiz um Disco Com As Como é que diz As As coisas Que eu inventei As pequenas Como é que se diz Eu não sei Bom E depois fiz um disco Que não é o segundo disco Que é um disco De Para a pessoa Usar essas coisas Em separado E compor As músicas Mudar as músicas Ou até compor As músicas Que quiserem Teve gente Que fez isso No interior Do Paraná Na Universidade De Santa Catarina Aqui na PUC Teve uma pessoa Que fez Essa ideia Do disco Criar parceiros Anônimos E mandar Eu falei Quando você quiser Profissionalizar Mande que a gente Bota na minha editora E eu anuncio O seu disco No ar aqui O Jonathan Também pede Para você Falar um pouco Mais Porque você Fala Num documentário Palavra Encantada Sobre a Percepção Carnal Da música Do som Que literalmente Vibra no corpo Quando você usou O exemplo Do carro Do som automotivo Se você pudesse Falar um pouco Mais sobre Sobre isso É Isso é uma descoberta Mais ou menos Recente Mas era uma coisa Que talvez Os audiólogos Os fonoaudiólogos Já soubessem Por exemplo A batida Da caixa Da bateria É ouvida Pelo coração O contrabaixo Lá 16 hertz Tocando as notas Mais graves E também Outros instrumentos São ouvidas Pelos intestinos E pelos órgãos Baixos Aqui Tem coisas Que são ouvidas Pelas Regiões Mentais Mais altas Os agudos Tanto que Quando eu comecei A fazer Um certo tipo De música Eu me queixei Que no Brasil E no mundo O agudo O grave E até onde o grave Faz O grave Aproveita tudo E grava O agudo Não Vai até 2500 hertz Mas a pessoa humana Ouve 5, 6, 7 mil hertz Eu aí botei o cavaquinho Botei coros femininos Para poder aumentar um pouquinho A altura Quem quiser ouvir isso Por favor Ouça Nave Maria Ou O man Que é estudando samba Onde tem uma coisa Muito aguda Nos cavaquinhos Outra coisa Muito grave Nos contrabaixos E o canto Fica Para não ficar Dois cegos Numa porta só Porque o papa Porque o papa Gregório IX Descobriu Que a escala de hertz Tinha uma importância Porque Se uma coisa Fosse cantada Na mesma altura Que tal Acompanhamento Não se ouve Nenhum De oito Dois cegos Numa porta só Tanto que Beethoven Quando fez a primeira Sonata Para piano E violoncelo Beethoven Conseguiu Separar Porque o piano É muito perto Do médio O violoncelo É muito perto Do médio Do piano Então ele conseguiu Fazer uma coisa Que o piano É ouvido E o contrabaixo Também Separando As alturas De hertz E todas As sonatas A primeira Segunda E a terceira De Beethoven Passaram a ser exemplos Que todo mundo Imitou Desde aquela época Tem alguém Perguntando justamente isso Quais são as suas referências Musicais Estéticas E a Vanessa Que reclamou Que o Guilherme Pulou a pergunta Queria Deixa eu corrigir Maricita Vai, vai Meu querido Corrija Vanessa Maria Pergunta Tom Zé Queria muito saber O sentimento Teu Quanto aos dias De hoje Sendo você O compositor De senhor Cidadão Você sabe Eu passei 20 ou 30 anos Sem Ninguém botava Música A minha Em novela Porque eu fiz Uma ingratidão Lá com um rapaz Que escalava Música Para novela Ele ficou Aburrecido Comigo Ele tem toda Razão Eu fui Grosseiro Lá Falei uma Coisa Grosseira A respeito Dele Ele soube Então ele teve razão Mas quando o rapaz Fez O Velho Chico Como é o nome do compositor? Luiz Fernando Carvalho Luiz Fernando Carvalho Aí esse rapaz Meu inimigo Já não estava Ele então botou Senhor Cidadão E outra música Numa novela Da Globo Eu fiquei muito contente Lembrar que Augusto de Campos Recita o poema Concreto Cidade A trocar do capa Causte Duple Last Fere Fung Fung Capacidade Capa Capacidade E em inglês também Capacity Capacité Em francês também Ele tem um poema lindo Que ele recita todo No princípio Do senhor Cidadão Tem alguma coisa aí? Porque eu tenho Uma última pergunta aqui Por favor Faça E alguém O Daniel Aragão Que trabalha conosco Na escola Fala sobre o tribunal Do Facebook Que traz uma estética Já utilizada por você Em outras épocas Para compor Como o caso Das notícias de jornal Utilizadas Na imprensa cantada E daí ele pergunta Como que você lida Com as redes sociais E a imprensa E como isso De uma certa forma Te alimenta Para construir Suas obras? Bom Você viu Que nós somos Um fracasso Eu tive Eu tenho amigos Que conhecem Porque por exemplo A música brasileira Que se faz agora Então eu invoco Meus seis anos De altos estudos Na Universidade da Bahia Para poder Endossar O que eu estou dizendo A música brasileira Agora A música do MC Da música do Criolo A música da Letúcia Truxe Do vários outros Que eu não esqueço O nome Até para trazer O nome Eu admiro Com profundidade Acho uma coisa Tão curiosa Tão inventiva Quanto o tropicalismo Tem uma parte Dessa música Que vem daquela ilha Lá no No sul dos Estados Unidos Daquela praia No sul dos Estados Unidos Todo mundo fala Nessa praia Miami Miami Essa música É criada Em Miami Mas quando chegou No Brasil As modificações Foram tão radicais E tão importantes Que Miami Agora compra Essa música brasileira É Eu não sei o nome É pop Funk Funk Rank Punk Sublanque Não sei o nome Mas admiro Profundo Tem pessoas Amiga Minha Tânia Às vezes Pega Na Na No Aquele compositor Daqui Da Paraíba Qual é o nome dele Você perguntou Chico César Uma vez Eu fui na Paraísa Chico César Era secretário De cultura E ele tinha Um lema Lá Que tava dando Uma briga danada Com o dinheiro Público Forró Chapéu de couro Não entra Acho que é forró Chapéu de couro Não De plástico Forró Chapéu de plástico Não entra Uma coisa assim Qualquer Forró Universitário Não entra Eu aí cheguei aqui Pedindo Arranja uns discos De forró Tal Aí fui ouvir Escrevi pra ele O nome dele Chico César Chico Pelo amor de Deus Eu fui ver aqui Tem música ali Que eu invejo Que eu queria ser O autor A pessoa precisa Ter boa vontade Pra ouvir a música nova E precisa saber Onde vai ouvir Porque o rádio Preferencialmente Toca o lixo É Sim Não venha me dizer Que é a música nova Que o Brasil Essa é a música Que toca no rádio Não senhor Aí Tom Zé Não é a música nova Que o Brasil faz Queria aproveitar Então a pergunta Da Priscila Krieger Que era uma questão Minha também Você poderia falar um pouco Primeiro ela agradece Sua presença Sobre a intersecção Do popular Com o erudito No seu trabalho É De vez em quando De todos os tropicalistas Tem de vez em quando Eu que passei Seis anos A Neuza Tá fazendo um cara Que não tem A Neuza Então tá bom Mas eu Que passei Seis anos Nosso estudo Na escola Era uma febre A gente saia Da pensão Na coisa Ia para a escola Seis horas da manhã Fazia alguma coisa Na orquestra De percussão Ou de um violoncelo fácil E entrava na sala Estudava Estudava Tinha aula Estudava até meio dia Meio dia Ia a pé No restaurante universitário Que é umas duas léguas Voltava Duas léguas Doze quilômetros Voltava Sentava Estudava Estudava Quando era de noite O porteiro abria a porta A gente estudava Quando era dez horas da noite Ele apitava Porque quem não saísse Ficava preso A gente aí saia correndo Para no outro dia Ser sábado Domingo Nós éramos os estudantes Apaixonados Por aquela escola Então, querido É claro que de vez em quando Tem um disco Que eu faço muito plágios E que eu boto plágios De umas três ou quatro Músicas clássicas Tchaikovsky Schumann Eu boto alguns plágios É, o que fica claro Para mim aqui, Tom Zé É que você tem uma formação Muito sólida Em diversas áreas Não só na música Mas que você também Não abre mão De poder se comunicar E ouvir Tudo o que surge Para você Sem preconceito E sem decidir Aquilo que é bom Aquilo que é sofisticado Aquilo que não é E é daí que você faz O teu caldeirão E é da onde surge Da onde surge Essa tua obra Tão consistente Ao longo dos anos Eu acho que é um exemplo Para quem começa Uma trajetória Poder ver A tua solidez Na formação E a tua curiosidade Isso, para mim, é muito É muito forte De perceber Como você é curioso É curioso Que uma geração De artista Que faz sucesso Depois Tudo que faz Ele acha horrível Um lixo Mas como? De vez em quando Alguém é bom Não acabaram-se os bons O Brasil não acabou Maravilha Alguém lembrou aqui O Edgar Sua frase Estou te explicando Para te confundir Mas alguém disse Eu estou te confundindo Para te esclarecer Eu acho que você faz mais isso Você finge que confunde Mas você não Estou te confundindo Para te esclarecer Estou iluminado Para poder cegar Estou ficando cego Para poder guiar E aí, aproveitando Esse embalo Alguém pediu Para você Cantar alguma coisa Você faria isso, Tom? Zé? Eu fiz uma Muita coisa Muita coisa, Tânia Ah É Como é aquele Politicar Politicar Como é? Meta sua grandeza No banco da esquina Vá tomar no verbo Seu filho da letra Meta sua usura Na multinacional Vai tomar na virgem Seu filho da cruz Meta sua sessão Sonoral Regras e regulamentos Escritórios e gravatas Sua sessão solene Pega e junte tudo Passe vaselina Enfie só que meta No tanque de gasolina Uau! É muito bom! Então, Zé, tem gente até pedindo Imagina, para mandar um beijo Para a Malu Frizo Que ela é uma das tuas maiores fãs Foi aniversário dela Beijo na cabeça e nos pés É Eu acho Tem perguntas e tem questões aqui, gente Mas são agora 16h25 A gente combinou com o Tom Zé Até 16h30 Tom, a gente está vivendo um momento E acho que a gente vai terminando Esse encontro hoje aqui A gente está vivendo um momento De muita angústia Ou alguns com muita desesperança Um ano de muitas mortes Um ano de confinamento Um ano de desgovernabilidade Um ano de controle Já vinha Mas piorou muito tudo E a gente é artista A gente quer arte A gente quer deslocamentos A gente quer processos A famosa pergunta Deixe uma mensagem de esperança Para nós Você que é um cara Aos 84 anos Acorda às 5 da manhã E vai criar Às 4 ou 5 E vai criar O que nós podemos esperar Da arte nesse momento? A principal propaganda Que a arte A contra-arte O teatro O cinema Nossa presença falando É a vacina É a vacina É a nossa principal propaganda Agora Eu tenho a impressão Que não só Abri a boca Para falar mal De A De B De C Que isso acaba fazendo Propaganda de governo Eu por acaso Eu recebi ontem Um estudo Sobre a colonização Social Sobre essa maneira De Porque a colonização Foi instalada no Brasil Em 1500 Na hora que foi descoberta E até hoje É praticada Porque os novos Industriais Praticam a colonização Fazendo dos trabalhadores Dos operários Uma criatura Que está completamente Separada Da criatura humana E que só serve Para destruir Para ser destruído Isso é uma coisa Que Outro Outro cara Muito bom Que eu li essa semana Foi a Martinica O Emé Emé Cezé Emé Cezé O poeta da Martinica Como é um negócio Que ele fala O Ah Que Enquanto A A A A colonização A colonização Como técnica Foi usada Foi usada Aqui No 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 Segundo mundo No terceiro mundo Muito bem Quando isso foi Foi usado Na Europa Desmascarou Isso Como sendo A principal coisa Que Hitler Fundou no mundo Destruir Destruir A natureza Porque A Panvid A Panvid Só está pegando O ser humano Por causa Dos incêndios Por causa Do maltrato Da natureza Por causa Da destruição Da natureza E o homem É também Natureza Se ela Não está Viva Ele Também Vai Ficando Frato E vai Podendo Pegar Essas Doenças Todas Ela Que é Uma Uma Esperança O que É que Você pode Deixar Como esperança Para esses Jovens Artistas Que estão Aqui Com você Não Vá Atrás Dessas Pessoas Ficam Só Falando Mal De Fala Mal Está Muito Certo Mas Só Eu Por exemplo Descobri O Márcio Seligman Seligman Márcio Seligman O último nome Silva Silva Essa criatura Tem aí Seligman Escreve S-E-L-I-G-M-A-N-N N-N Termina com dois N É Procurando Coisas Como essa Que você Está Se alimentando Do que É mais Profundamente O conhecimento Essa é uma Esperança Essa é uma Esperança Saber Saber Quem melhor Decodificou Essa coisa Que vive Que é praticada No mundo Desde As colônias Essa coisa Que é Que é Esse rito De De morte Sim Olha Tem uma Frase Linda Aqui Colonialidade Sim Vou passar Para o Guilherme Mas tem uma frase Linda Que arremata Sua presença Hoje aqui Da Brenda Sono O Brasil não acabou Que frase Que frase forte Quero agradecer Quero agradecer a presença Do Tom E da Neuza Se a Neuza Pudesse aparecer Gente São 50 anos De casamento Não é isso Tom 51 Se a Neuza Pudesse dar um tchau Para a gente Porque foi uma presença Muito interessante Nessa live Hoje Um tchau Um beijo Um beijo para nós É muito bonita Mas não atrasa tudo Olha que Neuza Anda com dificuldade Vem Ai que linda Só para a gente Agradecer Tão bonita A presença Ai que linda Prazer E os três juntos Valeu O bonitinho O bonitinho Da família É o Tom Zé Então deixa aí É o Zé Bonitinho É o Zé Bonitinho Ai que lindo Maravilhosos Valeu Nós amamos Sua presença Realmente Estou muito feliz De ter falado Com vocês É Valeu É assim que querem Nos ver Mas nós não somos Trabalhamos muito Foi uma honra Muito grande As pessoas estão Muito felizes Prazer, Don Zé Se todos quiserem entrar Vamos aplaudir Se todos puderem entrar Parabéns, querido Muito bom Obrigada Isso é muito importante Obrigada Um beijo no coração Vai lá Que lindo Irrante Reviverente Todos os caras Obrigada Com a música Com a música Com a música Com a casal Com a música E o da sua E o da sua E o da sua E o da sua Coisa mais linda Nossa Que lindo Obrigada Boa tarde De chorar Eu choro ao piste Mas o pinado Até seu cachorro Agora é bem-vindo Meu vira-lata É participativo Fiz meu berço Na viração Fiz meu berço Na viração Obrigada pelo parabelo Viu Martirizo o pensamento Obrigado 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 Deus abençoe vocês Deus te abençoe Deus te abençoe também Obrigada Que existam Deus Até Sobrevivamos Sobrevivamos Viva Guilherme Ouça mais Tom Zé Ouça Tom Zé Ouça Tom Zé Viva Obrigado Tom Zé Obrigado Viva Tom Zé Obrigada Viva Tom Zé Viva Obrigada Tom Obrigada